A política de renúncia fiscal promovida pelo governo do Estado foi tema de audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. A discussão foi promovida pela Comissão de Finanças e Tributação e contou com a presença de representantes do Poder Executivo Estadual, integrantes de entidades associativas, além de lideranças políticas. Na ocasião, foi debatido o exercício financeiro de 2024 até 2026. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Silvert, sinalizou uma possível reforma na política de concessão de benefícios fiscais pelo Estado de Santa Catarina. Nós temos um grupo desde março desse ano, quando a gente fez lá no início do ano o levantamento das contas públicas do Estado, depois criamos o PAFISC, que é o Plano de Ajuste Fiscal do Estado de Santa Catarina, e ali nós criamos um grupo justamente para estudar os benefícios fiscais, para ver se eles estão cumprindo o seu papel, se existem eventuais correções, eventuais excessos a serem corrigidos dentro desse contexto. Então, esse grupo termina o seu trabalho agora de 30 de junho. Na medida em que terminar, nós, dentro da Secretaria da Fazenda, junto com o governador do Estado, Jorginho Mello, o grupo gestor de governo, vamos analisar esse processo e aí, obviamente, submeter a cada um dos setores que fazem parte desses estudos, submeter a Casa Legislativa, submeter o controle externo, para que nós possamos ter muita transparência na condução desse trabalho, que é tão importante para o Estado. A renúncia fiscal é um instrumento para incentivar e tornar o Estado mais competitivo em determinados setores da economia. O governo concede uma redução pontual de impostos, com a finalidade de atrair investimentos para certas atividades e regiões, mediante uma contrapartida das empresas beneficiadas. O proponente da audiência pública e presidente do colegiado, deputado Marcos Vieira, do PSDB, garantiu a continuidade do debate no Parlamento catarinense e a elaboração de projetos de lei sobre o tema. Ele também esclareceu que os deputados estaduais terão a oportunidade de apresentar emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias relacionadas à renúncia de impostos. A Santa Catarina é o segundo Estado que mais abre mão de receita no Brasil inteiro, dependendo somente para São Paulo. É verdade, nós somos um Estado extremamente pequeno, temos 1,1% do território catarinense, 3,4% da população brasileira e nós não somos um Estado altamente consumidor de produto acabado de prateleira. Nós somos um Estado altamente consumidor de matéria-prima. Aqui nós transformamos e botamos na prateleira dos outros. Mas vamos lá, hoje, esse ano, 20 bi, o ano que vem, 21 bilhões e 800 bilhões, temos que dosar isso, se é o suficiente, se não é, se é esse valor, se tem que ser menor. Enfim, nós em 2017, nós botamos na LDA um redutor, deu certo, baixamos para 14 bilhões de reais e mesmo assim a receita do Estado continuou crescendo. Até 2021, os incentivos fiscais concedidos por Santa Catarina representavam uma renúncia de aproximadamente 5 bilhões de reais em arrecadação. Em 2022, este número passou para 14 bilhões, enquanto em 2023 atingiu o valor de 20 bilhões. A expectativa é de que em 2024 estes valores cheguem a 21 bilhões. A deputada Luciane Carminati, do PT, integrante do colegiado, manifestou preocupação com a distribuição dos benefícios entre as regiões do Estado. Eu entendo que Santa Catarina é o Estado que tem, perante os demais Estados, um dos maiores volumes de renúncia fiscal. E, nesse sentido, nós temos uma leitura que precisa haver um comparativo. Bom, tal setor recebeu renúncia fiscal comparado com os Estados vizinhos ou os demais Estados. Qual é o valor do imposto desses demais Estados para que se faça justiça tributária? Na análise da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o incentivo fiscal é fundamental para o desenvolvimento do Estado. O Santa Catarina tem dado respostas muito fortes para a economia brasileira. Aliás, é um Estado que tem se destacado, com menor taxa de desemprego do Brasil, com crescimento acima da média nacional. E eu julgo isso ser importante por conta de que nós temos um empreendedorismo muito forte no Estado, temos uma população trabalhadora, temos um regime tributário que é e que incentiva a produção. Então, são vários fatores que fazem com que o Estado tenha esse desempenho acima da média nacional e é um destaque internacional, inclusive.